Para profissionais de recursos humanos e medicina no trabalho, nossas orientações seguem três pilares. O cuidado de si, no qual abordamos a importância de você cuidar da sua saúde física e mental. Alimentação equilibrada, momentos de lazer e de contato com as pessoas que você ama, são exemplos de ações que você pode fazer neste pilar. O cuidado com o outro, nossa sugestão é que o trabalho na equipe seja organizado e distribuído, buscando não sobrecarregar as pessoas. Que vocês mantenham momentos de diálogo e de descontração. O terceiro pilar é o cuidado para todos. Você pode ser demandado por informações e orientações para a família do trabalhador, por exemplo. Então, busque divulgar os cuidados com os grupos mais fragilizados, como idosos, crianças e gestantes. Música Música Música